Tradição de fim de ano, o café da manhã do presidente da república com jornalistas, reuniu cerca de 60 pessoas no Palácio da Alvorada. Os convidados foram recebidos com uma apresentação de cerca de 100 crianças atendidas por projetos sociais. O presidente estava acompanhado de Marcela Temer, embaixadora do programa Criança Feliz. É que a gente quer crescer. No café da manhã, além da confraternização, não podia faltar notícia. E a pauta do dia foi o interesse da empresa norte-americana fabricante de aviões Boeing na brasileira Embraer. O presidente foi claro, vê com bons olhos parcerias com investidores internacionais, mas não abre mão da empresa brasileira. A dificuldade, aqui reside em primeira questão, é transferir o controle da Embraer para outra empresa. Visto, este tema não chegou ainda ao meu gabinete, não chegou a mim, mas está sendo cuidado pela defesa e pelos setores da aeronáutica, da defesa, que estão cuidando desse assunto. Mas, em princípio, a Embraer é brasileira, representa muito bem o Brasil aí fora e, volto a dizer, muito bem-vindo à injeção de capital estrangeiro. Não se examina a questão da transferência. O ministro da Defesa destacou a posição estratégica da Embraer. A Embraer é o coração de um cluster em termos de inovação, tecnologia e conhecimento, que são decisivos para um projeto nacional autônomo. A sua venda, a transferência do seu controle acionário, desserve os interesses e a soberania nacionais. A fora isso, toda a negociação, toda a busca de associação, de parcerias comerciais, elas são muito bem-vindas. O presidente Michel Temer também afirmou que o governo vai editar nos próximos dias medida provisória que reduz a idade mínima para saque do PIS-PASEP para 60 anos, tanto para homens quanto para as mulheres. A medida vai injetar mais recursos na economia no início de 2018. A ideia é reduzir o prazo para 60 anos, porque isso facilita o saque do PIS-PASEP. A razão básica é essa. O dinheiro é lá, está lá para aqueles que, como é lá, seja no serviço privado, seja no serviço público. A reforma da Previdência, prioridade do governo, também não ficou de fora do café. O ministro da Fazenda está seguro da aprovação da matéria em fevereiro. É, de novo, uma necessidade numérica, é uma conclusão, não é uma questão meramente de opinião. Para 2018, a mensagem do presidente Temer é de otimismo. Bom Natal, um 2018 muito próspero para todos nós, especialmente para os mais carentes, que são aqueles por quem mais nós lutamos, seja na Previdência ou seja em outros atos de governo.